A 71 anos que Climane é cidade. Atualmente conta com cerca de 200 mil habitantes. A menos de dois anos, circular pelas estradas desta urbe era uma verdadeira dor de cabeça, devido às estradas esburacadas, os taxis e bicicletas que garantem o transporte de pessoas dentro da cidade, a que sentiam na pele esse calvário. Hoje não se pode dizer o mesmo da terra dos suabos. As estradas estão quase todas elas reabilitadas, o que torna Climane na única cidade do país com estradas em plenas condições de transitabilidade. Esta reabilitação das rodovias da cidade foi graças ao projeto de reabilitação do sistema de drenagem, levado a cabo pelo Millennium Challenge Account Mozambique, financiado pelo Governo dos Estados Unidos da América. Mas a idealidade também investiu em algumas estradas através de fundos provenientes das receitas cobradas em todo o município de Climane. Após ser eleito presidente do Conselho Municipal de Climane, em finais de 2011, Manuel Daraújo pôs em marcha um ambicioso plano para tornar Climane sem estradas esburacadas. O plano está em curso. Dentre as cinco prioridades que nós definimos para o nosso mandato de dois anos, a questão de infraestruturas teve uma importância particular. E quando falamos de infraestruturas, nós subdividimos em duas áreas principais. A primeira, que foi a questão do tapamento dos buracos, como sabemos todos, a cidade de Climane era conhecida como a capital dos buracos de Moçambique. Ou seja, era a cidade que apresentava o maior número de buracos per capita, se assim quisermos dizer. Hoje, o que nós fizemos foi, em primeiro lugar, criar uma unidade de reparação e tapamento dos buracos no município de Climane. Em segundo lugar, foi traçarmos um plano de construção de novas estradas nas zonas críticas. Foi assim que nós construímos estradas em pavê, mas também construímos estradas com asfalto. A idealidade de Climane, liderado por Manuel de Araújo, decidiu homenagear os filhos mais brilhantes desta cidade, atribuindo seus nomes a ruas recentemente reabilitadas. É o caso do escritor e poeta Eduardo White, que tem seu nome atribuído a esta rua. E o falcido músico, Moçã Rodrigues, que tem o seu nome cravado nesta rua. A reabilitação destas juduas custou aos cofres do município cerca de 9 milhões de meticais. Mas não são só estas duas ruas. A Avenida Médio Couture também beneficiou de uma reabilitação que custou aos cofres do município 4 milhões de meticais. Na zona de Brandão, o executivo de Manuel de Araújo investiu 12 milhões de meticais na reabilitação desta estrada. Estas obras todas tanto orgulham os residentes desta cidade, que durante vários anos circulavam em estradas que só tinham buracos. Estava com cheio de buracos, muitos incômodos. O modo como estava a cidade já está bem melhorado agora. Agora a cidade já está limpa. E nós também estamos a andar bem nas estradas. O plano de reabilitação de estradas na cidade de Climane vale por não só olhar para o centro da cidade, mas também para os bairros suburbanos, onde a idilidade recorre a pavê para abrir estradas que certamente vão ajudar a melhorar as condições de vida dos munícipes. Por isso, quem vive na periferia de Climane sente também que está abrangido pela modernização da cidade e pelas mudanças que o Conselho Municipal eleito há dois anos está a trazer na terra do Palmar. Que este ritmo continue assim, né? A olhos vistos a gente consegue ver essas mudanças. Então é só questão de continuar-se a trabalhar nesta perspectiva. Agora acabamos de ver a outra estrada também aqui no Barandão. Significa que há coisas boas, né? Eu nunca tinha visto Alcatrão no Barandão na minha vida. O ritmo está satisfatório. A rua está mudada, está toda asfaltada. Antes como é que era? Era uma ruína isso, pá. Negativa contribuía porque rebentava todos os cálcios do carro, amarecedores. Não levava um mês. Agora o amarecedor, os cálcios já levam dois, três, quatro meses. Já está minimizado o problema. É, estava muito mal. A estrada toda estava danificada. Com muitos buracos agora. Está bem aqui, querido, mano. A estrada está boa. A mudançada está boa aqui. O plano da idilidade é, nos próximos anos, continuar com estes projetos, abrangindo toda a superfície do município de Climane, com estradas asfaltadas ou pavimentadas. Nós queremos construir com asfalto todas as vias de acesso que levam aos principais postos administrativos. Estamos a falar da estrada que vai até ao posto número 4. Estamos a falar da estrada que sai do Padeiro até ao Namunho. Estamos a falar da estrada que sai do Benedito até a Sangariveira. Tanto como uma segunda fase neste processo de construção de estradas. Assim, o Climane de hoje rompeu com o passado e quer continuar a modernizar-se de modo a se tornar na melhor cidade do país. Música 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 Música